Olá, eu sou Viviane Neves, representante da Saskatchewan Politécnica aqui no Brasil. A província de Saskatchewan faz parte das pradarias canadenses, fica entre Manitoba e Alberta, e a gente trabalha com as quatro principais cidades da província. Então a gente tem a maior cidade da província, que se chama Saskatoon. Saskatoon tem aí uma média de 300 mil habitantes. Regina, que é a capital da província, em torno de 250 mil habitantes, e outras duas cidades menorezinhas, que se chamam Moose Jaw e Prince Albert. Essas duas têm em torno de 35 mil habitantes. E a Saskatchewan Politécnica está presente dentro dessas quatro cidades. Então quando a gente fala de Saskatoon e de Regina, por serem cidades maiores, a gente tem até um perfil de estudantes mais jovens, que movimentam mais a cidade, e por consequência a gente também tem uma cena gastronômica, cultural, tem bastante rios e lagos, que é uma característica de Saskatchewan. Então dentre as cidades da província de Saskatchewan, são cidades um pouco mais busy, que tem um burburinho maior de coisas para fazer. Quando a gente fala de Moose Jaw e Prince Albert, são cidades menorezinhas, mas eu gosto sempre de reforçar que no Canadá, e o Canadá de uma maneira geral é feita de cidades pequenininhas, então todas elas têm uma infraestrutura, que quando a gente compara aqui com o Brasil, a gente não vê muito. Então, por exemplo, Prince Albert em Moose Jaw, a cidade de 35 mil habitantes, tem essa infraestrutura de serviço que a gente precisa, tem oportunidade de trabalho, e o Canadá também é um país muito inteligente, então ele consegue, de fato, tudo que um college público oferece de curso para estudante internacional e também para estudante doméstico, é porque ele vai ter um acolhimento de um mercado de trabalho para receber esse estudante depois de formado. E a gente tem aí uma incidência de estudante, porque nós somos o único college público, não só de Moose Jaw, mas o único college público da província de Saskatchewan. A gente anda muito casado com o mercado de trabalho, então em todos os nossos campos, a gente tem feiras aí normalmente de quatro em quatro meses, que são os nossos termos, junto com os empregadores, para eles conhecerem os nossos estudantes, e vice-versa, e a gente gerar essa conexão para um futuro profissional para eles. Basicamente, o agro, a parte de óleo, gás e de mineração, é o que sustenta a província, assim como o Canadá, de uma maneira geral, então a gente tem muito emprego voltado para essa área, mas é importante que os estudantes saibam também, como é uma província em expansão, a gente tem diversas outras áreas, tanto dentro dessas empresas grandes, como em outras empresas sendo desenvolvidas. Então, hoje a gente tem a parte de tecnologia, que está muito em alta na província, a parte de engenharia, você imagina, empresas sendo construídas, prédios, tudo isso, a parte de hotelaria e turismo. Saskatchewan também tem um dos diferenciais de custo de vida, então, principalmente para moradia, é uma das províncias que tem a moradia mais em conta para o nosso estudante. Um estudante, ele consegue alugar um quarto em uma residência entre 600 e 900 dólares por mês, e também gosto muito de mencionar para quem tem filho pequeno, em torno de 1 a 5 anos de idade, e Saskatchewan vem recebendo subsídio do governo. E nós, na Saskatchewan Politécnica, a gente também tem o nosso próprio curso de Early Childhood Education, e a gente tem creche dentro das nossas instituições. Então, para aquele estudante que pensa em estudar com a gente e tem filho pequeno, ele consegue matriculado nessa creche, e a gente sabe como é importante para os pais ter o filho perto. Se você ficou interessado em algum dos nossos cursos da Saskatchewan Politécnica, entre em contato com a One Education, que é o nosso representante oficial do Brasil, que tem uma equipe incrível, que vai poder te ajudar com todos os nossos detalhes.